Amigos de Danês Silva Boa tarde Odair, boa tarde pra toda a galera aí que tá ouvindo aí, sintonizado aí Galera em peso aí ouvindo Beleza, então vamos, que música que vem aí? Vamos de Nosso Amor Corre Perigo Beleza Essa é do compositor aí, Custódia Silva, lá da Paraíba, rapaz Ele que me ajudou aí desde o início E essa música aí é dele, hein? Beleza, então manda ver, meu amigo Eu apostei todas as fichas nesse amor E sei que esse nosso lance ia dar certo Forou momentos de alegria e de prazer Não dá mesmo pra esquecer Agora que tá tão deserto Mas é verdade as coisas tão bem diferentes O seu carinho não é mais daquele jeito Sentir seu amor distância tão ruim Não dá pra viver assim Tira essa dor do meu peito Se decide o que é que vai fazer Se vai embora ou se quer ficar comigo Meu coração já não aguenta mais sofrer Com meu rumo logo pra valer Nosso amor corre perigo Em graça e são desculpa Em graça e são desculpa